Olá, sejam todos muito bem-vindos à rotina de uma engenheira de computação que tá trabalhando por conta própria, desenvolvendo por conta própria, fabricando por conta própria, que tem sua própria marca, com a sua própria loja, dos seus produtos tecnológicos e bem criativos, né? Eu poderia adicionar até um pouquinho artista em toda essa rotina aí, porque acaba que os produtos que eu desenvolvo, eles sempre têm esse toque um pouquinho artístico, né? Vou compartilhar hoje aqui em vídeo um pouquinho da minha rotina. Eu aglutinei aí vários projetos diferentes pra conseguir fabricar eles todos de uma vez. E eles estão agora, a maior parte deles, em uma fase final aí de desenvolvimento. Tô gravando esse vídeo justamente pra tanto documentar essa fase final e essa encomenda final dos projetos, quanto também pra me incentivar a terminar logo esses projetos, finalizar logo, mandar fabricar logo, porque eu acho que tem alguns projetos aqui, ó, que eu tô procrastinando demais, sabe? Eu anotei aqui um checklist de algumas coisinhas que eu tenho que fazer hoje, vamos ver se eu vou conseguir terminar tudo no dia de hoje, senão esse vídeo aqui pode ser que ele tenha mais de um dia aqui. Vamos ver se realmente eu vou conseguir finalizar tudo num dia, eu não sei, eu acho que não já, pela quantidade de projetos e algumas coisas aqui eu preciso ainda desenvolver, mas vamos ver quanto tempo que eu vou demorar pra realmente finalizar todos esses projetos e mandar fabricar. Por mais que os meus projetos tenham aí essa carinha bem artística, né, o processo de desenvolvimento de um hardware, ele é o mesmo. Então, seja você fazendo um brinco como eu, ou seja você desenvolvendo qualquer outro tipo de produto que você tá com uma ideia aí de desenvolver, tá pensando em desenvolver, às vezes o seu TCC, às vezes um produto que você tá querendo lançar no mercado, todos esses processos, eles são o mesmo. Porque criar um hardware com acabamento profissional, ele segue o mesmo padrão. Então eu vou compartilhar hoje aqui um pouco do meu dia a dia, mas tenho certeza que você, como uma pessoa que ama desenvolver, que ama hardware, que ama eletrônica, com certeza vai conseguir aproveitar aí um pouquinho de tudo que eu vou compartilhar aqui no vídeo de hoje, desenvolvendo os meus projetos, pra você desenvolver os seus projetos também. Então se você é essa pessoinha curiosa com tecnologia, que ama eletrônica, ama desenvolvimento, quer saber cada vez mais como profissionalizar os seus projetos, já me segue por aqui, tem muito conteúdo bom aqui no meu canal, eu compartilho bastante sobre a jornada de desenvolvimento dos meus produtos, compartilho ferramentas, compartilho técnicas, e se tem alguma coisa que eu ainda não compartilhei, ou você não conseguiu encontrar aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu te respondo por aqui, e se realmente não tiver um conteúdo sobre isso ainda, pode deixar que eu gravo um vídeo te explicando, mostrando como que funciona. Eu vou abrir aqui agora os projetos, eu vou começar finalizando o projeto de Natal, nosso gatinho de Natal. Esse daqui é o projeto de Natal, que eu tô desenvolvendo pro Natal desse ano. Todo ano eu desenvolvo um projeto de Natal, gente, antes mesmo de ter a loja, todos os anos eu desenvolvi uma PCB de Natal. Inclusive, eu tenho estoque dessas PCBs, porque eu sempre fabricava a quantidade mínima lá na PCBWay, que é de 10 unidades. Na verdade, a quantidade mínima é 5 unidades, mas eu considero 10 unidades, porque é o mesmo valor, 5 ou 10 unidades. Então, pra mim, quanto mais melhor, sempre desenvolvi 10 unidades, como se fosse o lote mínimo de desenvolvimento. E eu tenho essas PCBs, eu acho que eu vou montar e vou disponibilizar elas na loja dos Natais anteriores. Tem umas bem legais, e a do Natal do ano passado, eu acho que foi a minha favorita até agora. E eu espero que esse meu favoritismo mude esse ano com essa PCB aqui, porque, gente, é um gatinho rena, vocês conseguem ver o design, olha que lindo. Ele foi desenvolvido nesse formatinho de gatinho, justamente porque eu tô querendo dar continuidade às plaquinhas formato carinha de gato. Eu não sei se realmente eu vou fazer tema gato, carinha de gato, pra todos os eventos do ano, mas, poxa, pro Natal tava tão bonito esse design que a gente fez juntos, que eu não aguentei. Eu decidi que eu ia fazer esse gatinho aqui, porque ele precisava acontecer, porque olha só, gente, olha a carinha dele, né? Tá muito bonitinho, tá muito melhor do que qualquer outra placa tema de Natal. Eu tive algumas dúvidas sobre o desenvolvimento desse projeto, eu fiz duas versões, e eu acabei ficando com essa versão aqui, que ela tem menos componentes eletrônicos, olha só. Eu tô utilizando um LED um pouquinho mais simples pra esse desenvolvimento. Na verdade, ele não é mais simples, ele é mais simples de ser conectado, a eletrônica pra ele é mais simples, porque ele já tem um microcontrolador dentro dele. Como eu queria que os LEDs tivessem cores diferentes, eu também ia ter que colocar resistores pra cada cor de LED, então eu decidi minimizar um pouco e fiquei com essa versão aqui. Agora eu vou fazer as revisões finais da eletrônica, ver se realmente tá tudo conectado, se não tem nenhuma trilha faltando. E eu também vou adicionar a minha assinatura aqui atrás da placa, que eu tô gostando de manter essa rotina, onde eu só adiciono assinatura e exporto os arquivos de fabricação depois da revisão final. Então eu faço todo o projeto em live, mas essa revisão final eu sempre faço aqui em off, um pouquinho mais concentrada e depois disso já extrai os arquivos de fabricação e já mando lá pra PCBWay pra iniciar a fabricação. Júlia A menina dos LEDs Com seu brilho, sua tecnologia Ela ilumina a pista com suas cores Uma verdadeira rainha, uma revolução A juventude vibra com sua energia Projeto do gatinho de Natal finalizado, completo. Olha só como é que ele ficou aqui no 3D. Carinha dele que vocês já conheciam. Agora atrás a assinatura. Eu ainda tô decidindo certinho como é que eu vou deixar a assinatura final, mas eu tô gostando desse jeito aqui, eu acho que eu achei um modelo legal. É a primeira vez que eu vou assinar dessa forma aqui com a nova identidade visual da minha loja. Então, eu criei agora, assim, esse modelinho e eu acho que eu vou manter com ele porque eu achei que ficou bem bonitinho. E vocês acreditam que eu identifiquei um erro na hora da revisão? Tinha uma trilha aqui, ó. Tava faltando, na verdade, uma via. Bem aqui na placa, olha só. Bem nesse pontinho aqui, onde liga o VCC do top com o VCC do bottom. Então, não tinha essa conexão e eu consegui identificar esse erro e já resolvi ele também. Então, ok, isso foi positivo. Quando eu encontro um erro, na verdade, eu fico um pouquinho mais tranquila, porque quer dizer que, ok, agora eu corrigi todos os erros. Quando eu não encontro nada, eu fico muito com o pé atrás. Então, assim, que bom que eu encontrei esse erro e que bom que eu já resolvi ele. Agora, passando pro próximo projeto, então, a gente vai mexer no projeto Flor de Sakura. Esse é o projeto, que é exatamente esse que eu tô usando aqui. Eu acho que tá valendo eu fazer um vídeo completo sobre esse projeto, né? Mostrando a fabricação dele, mostrando montagem e mostrando também na versão final. Esse projeto aqui, ele já teve algumas versões. Foram poucos os detalhes modificados de uma versão pra outra. O primeiro, ele tinha um componente eletrônico que eu acabei cortando da versão final. E depois eu fiz uma modificação também nas legendas dele. E agora eu tô com essa versão, aonde eu preciso atualizar a parte de assinatura. Porque eu criei uma identidade visual pra loja agora certinho, né? Assim, é o que se espera de uma marca que quer crescer. Que quer ter, realmente deixar seu registro, sua marca. Então, agora eu tenho profissionalizado cada vez mais os meus negócios. Então, eu quero registrar certinho a identidade visual da loja, da marca, em todos os projetos. Eu vou fazer um novo lote do Flor de Sakura, Mas eu não vou fazer nessa versão aqui que vocês conhecem. Na verdade, eu vou fazer nessa daqui. O Black Sakura, gente. Quando eu decidi lançar os produtos da loja, eu fiz alguns testes. E eu tinha produzido 10 unidades do Black Sakura e 10 unidades do White Sakura. Vamos dizer assim. E acabou que eu precisava escolher um dos projetos pra começar a loja, Pra realmente fazer um lote produtivo das primeiras 100 unidades. Porque eu não tinha capital ainda pra conseguir investir em tantos negócios, Tantos projetos diferentes. Então, eu tive que decidir quais seriam os primeiros projetos. E os primeiros projetos decididos foram essa versão aqui, Do projeto Flor de Sakura. E, claro, você já conhece a nossa régua, né? Que me ajuda no desenvolvimento de todo o projeto eletrônico. Vocês estão vendo o tempo todo eu aqui com a cara nesse software, Olhando os componentes eletrônicos. E, gente, é claro que essa ferramenta aqui é muito parte do meu trabalho. E é claro que ela tinha que ser um dos primeiros produtos lançados, né? Então, no início, eu tava bem sem muito de onde tirar dinheiro pra começar esse novo negócio. E agora que a loja tem se estruturado cada vez mais, Eu tenho realizado as vendas, ela já tem também um orçamento próprio pra realização de novos projetos. Então, agora eu consigo investir em trazer o Black Sakura pra vocês. Então, eu vou agora aqui fazer algumas modificações nessa questão da identidade visual. Mas, eu tô querendo começar a produzir esse projeto aqui no formato de painel. Então, eu vou aproveitar pra dar uma estudada, Pra ver se realmente eu já vou adicionar isso nesse novo lote. Ou se eu vou esperar mais um pouquinho pra, talvez, lançar num lote maior depois, Produzindo tanto a Black Sakura quanto a White Sakura, todas juntas. Então, vou dar uma estudadinha aqui sobre painelização de PCBs. Eu sabia fazer em um outro software que eu desenvolvia. Antes eu usava o Eagle. Eu já tinha feito vários painéis no Eagle, mas no Out eu tô tendo que reaprender, né? Então, eu vou dar essa estudadinha aí. Vou fazer as modificações da identidade visual. E acompanhem aí como é que vai ser esse processo. Aí eu decidi fazer uma pausa pro lanche, porque a gente tava ficando com fome. Eu fazia essa parte de painel antes utilizando o Eagle. Eu fazia no Eagle, tipo, do zero. Eu montava o painel, assim, não usava nenhum padrão, nenhum layout. Porque as placas acabam que, conforme a gente vai desenvolvendo, elas têm layoutes bem diferentes, né? Então, por exemplo, como é que eu vou fazer um painel padronizado, assim, um arquivo padronizado, pra um design como esse daqui, sabe? O negócio é um pouquinho mais difícil de fazer. Se fosse uma placa quadradinha, tipo essa daqui, aí fica fácil. Porque a gente bota as placas replicadas num quadradão, bota a V-scoring em todos os cantos e depois ela sai assim. Então, ela sai grudadinha uma na outra e depois é só destacar. Mas quando a placa tem alguns detalhes, aí o negócio precisa ser um pouquinho mais personalizado. E eu vi que no Altium, ele facilita muito essa parte de desenvolvimento de painel, inclusive, pra placas com designs personalizados. Mas tem que aprender muita coisa pra fazer isso acontecer. Então, eu tô aqui assistindo o vídeo. O bom é que a própria Altium Designer tem um canal chamado Altium Academy, onde eu vou buscando aí vários conhecimentos de desenvolvimento. Foi assim que eu aprendi a desenvolver com Altium Designer, por exemplo. Eu não paguei nenhum curso, eu não fiz nenhum curso. Eu já tinha conhecimento de eletrônica e fui passando, assistindo as vídeo-aulas que a própria Altium oferece. E pra você, é mais fácil ainda, porque você pode assistir os vídeos do meu canal, que eu já fiz vários tutoriais de Altium Designer pra você aprender a desenvolver com Altium Designer também. Tem tutorial completo no Eagle, tem tutorial completo no Altium e tem tutorial completo de como fazer a encomenda da sua PCB na PCBWay. Inclusive, é a PCBWay que tá patrocinando o nosso vídeo de hoje. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que tem um excelente custo-benefício. É com a PCBWay que eu fabrico as placas de circuito impresso que eu disponibilizo na minha loja. Então, todos os meus produtos são fabricados com a PCBWay. Justamente porque, na minha experiência e na minha visão, eles oferecem o melhor custo-benefício. Então, a qualidade dos produtos que eles oferecem é muito boa. Se você já adquiriu qualquer produto na minha loja, você sabe do que eu tô falando, porque você já recebeu o produto e já viu de pertinho o quão bonitas são as placas de circuito impresso que eles oferecem. Um acabamento realmente profissional. Eu tô deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo. E usando esse link, você ganha 5 dólares pra usar na sua primeira compra. Agora que eu já fiz a minha pausa, tá na hora de voltar pros meus estudos. Tô finalizando o meu estudo por hoje. Eu acho que eu não consegui ir tão pra frente quanto eu achei que eu iria. Eu consegui fazer isso aqui, replicar as minhas placas aqui em uma mesma placa. Mas eu preciso fazer o método de destaque das placas. Essas placas, elas são produzidas na mesma placa, mas elas precisam ter como se fosse uma fendazinha pra depois eu conseguir destacar elas. Esse método, ele é chamado overscoring, que é onde a gente faz um destaque inteiro. Ou mouse bites, que é como se fosse uma mordidinha na beiradinha da placa pra gente conseguir destacar ela do painel depois. E é nessa parte que eu ainda tô aprendendo como fazer no audio designer. E principalmente, como fazer isso pra esse design aqui. Inicialmente eu achei que seria um método um pouquinho mais automatizado, mas não. Ele é automatizado depois que você faz a primeira vez. Você precisa desenvolver o seu arquivo pra aquela placa, pra aquele layout. Aí depois disso, acho que dá pra ir reaproveitando pro projeto, assim, pra diferentes painéis do mesmo projeto. Mas o primeiro é necessário fazer manualmente e não é uma coisa tão automatizada quanto eu imaginei que seria. Eu achei que ia ser bem mais fácil, mas não é não, gente. Tô aqui batendo a cara no muro mesmo agora, tentando fazer isso aqui funcionar. Bom, eu já tô bem cansada, já estudei bastante por hoje, já trabalhei bastante por hoje também. Eu tenho só mais alguns detalhes, algumas coisinhas pra fazer relacionadas aí à produção de conteúdo. Então, esse estudo aqui eu vou deixar pro próximo dia. Hoje já é outro dia. Olá pessoal, e atualizando vocês dos meus estudos por aqui, eu andei estudando bastante sobre construção de painel, mas eu acho que eu não vou continuar esse estudo agora pra esse lote de produção. Eu achei que ia ser um pouquinho mais simples do que na verdade é. Eu andei assistindo alguns vídeos, alguns tutoriais, e eu vi que seria mais simples se a minha placa tivesse um formato quadrado. Como ela não tem, eu sou obrigada a fazer o recorte perfeito aqui da placa, e utilizar as ferramentas aqui do Altium pra fazer esse recorte perfeito, sem quebrar nada do meu design, não é uma coisa que eu sei fazer no momento. Então eu tenho que estudar ali quais são os recursos e as ferramentas que eu tenho pra conseguir fazer esse recorte da melhor forma possível. Eu acho que eu vou demorar um pouquinho pra fazer isso, então eu tô pensando ao invés de fazer esse estudo aqui sozinha, fazer esse estudo e teste em live. Que daí é um momento onde eu também consigo trocar ideia com vocês, e a gente consegue interagir, e eu consigo assistir vídeos, ver as opiniões de vocês também. Às vezes no chat pode ser que tenha alguém que já tenha feito o painel com a auto-designer, que possa me ajudar, então fazer esse estudo ao vivo eu acho que vai ser melhor do que fazer ele agora. Nesse momento eu tô com uma certa pressa pra finalizar todos os projetos, pra mandar logo fabricar, então eu vou deixar o projeto congelado dessa forma aqui. Mas uma coisa bem legal que eu aprendi aqui foi o seguinte, se eu faço qualquer modificação no meu design original, no caso era exatamente isso que eu tava fazendo, eu tava mudando alguns detalhes aqui da placa, inclusive, acho que já saiu um outro vídeo aqui no canal mostrando como fazer as assinaturas no auto-designer, como que eu mexo aqui pra adicionar imagem com uma boa qualidade nas minhas placas, então era isso que eu tava fazendo aqui. E daí eu descobri que se eu fizer qualquer alteração no meu design, aqui, ele automaticamente atualiza o design aqui no painel. Então isso é muito bom, porque mesmo se eu avançar esse estudo do painel e depois precisar fazer alguma atualização na minha placa, ou se futuramente eu precisar fazer uma atualização, trocar um componente, trocar alguma coisa de lugar, trocar uma trilha, enfim, se esse projeto aqui não sair exatamente como eu imagino, se eu precisar fazer qualquer modificação no designer original, ele automaticamente já atualiza no meu painel. Isso é muito bom, porque antes eu fazia as minhas placas no Eagle, e eu não sei se eu tava fazendo o painel da maneira certa, mas eu acho que eu tava, porque pelo menos pelos tutoriais que eu assistia, eu tava fazendo da maneira certa. Só que não tinha esse vínculo, sabe, de atualização. Então se eu mudasse qualquer coisa no designer original, eu tinha que refazer os painéis. Isso me dava bastante trabalho e consumia bastante tempo, porque a gente fez mais de uma versão do produto que eu tava trabalhando na época e eu precisava ficar atualizando o painel, isso dava bastante trabalho. Então tá aí, ó, se você não sabia, dá pra fazer isso também. Tô bem feliz com essa novidade pra mim e vou continuar por aqui então. Bom, vou continuar agora desenvolvendo os outros projetos, porque por mais que eu não vou fazer isso agora, ainda tem bastante coisa pra fazer. Eu ia partir agora pra próxima tarefa, e eu tava aqui procurando o meu checklist, a minha agenda, porque eu anoto todas as coisas que eu tenho que fazer em papel pra eu conseguir ir marcando e sabendo o que eu tô fazendo e o que eu não tô. E eu não tava achando de jeito nenhum a minha agenda. E daí eu lembrei que agora, uns minutos atrás, o meu gato levou um susto e ele pulou daqui pra cá e derrubou tudo que tava em cima da mesa. Gente, a minha agenda tava dentro do lixo. E eu tava procurando. Eu fui procurar até dentro do banheiro, porque eu pensei assim, vai que eu fui no banheiro e levei a agenda e não... Ai, ai, ai. Não tem condições. Não tem condições. Tá aqui. Bora pra próxima tarefa, então. Agora sim, vamos ver o que eu vou fazer agora. Eu ainda tenho algumas tarefas de desenvolvimento, agora eu preciso construir dois projetos diferentes. Um deles é o badge especialista em gambiarra, que vai ser o novo lançamento da loja, que ele vai ser muito parecido com esse aqui, ó. Que a gente já tem do Mulheres Tecnológicas, ó. Mas vai ser com uma nova arte do especialista em gambiarra. Porque muitos de vocês me pediram um badge que não fosse só relacionado ao universo feminino, né? Claro que esse daqui fazia muito sentido ser o meu primeiro lançamento de badge DIY nesse formato, porque, gente, Mulheres Tecnológicas é a minha cara, me define. Eu queria ter esse badge grudado em mim, grudado na minha bolsa, grudado em tudo. Inclusive, deixa eu te mostrar como é que eu deixo ele na minha bolsa. Olha só que incrível. Ele fica bem aqui e, claro, né, ele liga. Então, quando eu quero chamar bastante atenção, quando eu tô numa vibe bem mulher tecnológica, né, mulheres tecnológicas, eu coloco esse daqui, eu deixo ele aceso. E aqui na minha bolsa, eu tenho sempre algum dos outros projetos aqui. Agora, nesse momento, eu tô só com o Flore de Sakura, porque eu tava mostrando pro pessoal em live os projetinhos de Halloween. E aí eles ficaram aqui na minha bancada, então eles estão aqui na minha mesa, né? Mas nessa época de Halloween aí, eu tava desfilando também com os meus produtos. Porque, né, se eu tenho o privilégio de construir as coisas que eu sempre quis ter, eu tenho que usar elas em todo canto. Então, eu sempre deixo alguma coisa pendurada na minha bolsa. E o Bed Mulheres Tecnológicas, ele fica bem aqui, junto com o meu gigantinho de gato, que eu também amo. Essa daqui é a arte do especialista em gambiarra. Eu quero seguir o mesmo modelo, o mesmo tamanho, o mesmo padrão do Bed Mulheres Tecnológicas, porque eu acho que ele ficou muito legal, ele deu muito certo. E eu acho que eu não vou demorar muito pra fazer esse design aqui ser transformado numa placa de circuito impresso. Porque eu já tenho o arquivo original do Bed Mulheres Tecnológicas, que inclusive, o desenvolvimento desse design, Bed Mulheres Tecnológicas, ele foi feito pra gravar uma aula pra vocês de audio designer aqui no YouTube. Então, vocês conseguem pegar a videoaula de... Se não me engano, se chama do zero ao projeto completo. Alguma coisa assim no áudio. E daí eu usei aquele design pra fazer um tutorial completo de como desenvolver uma placa. Eu vou usar agora aquele mesmo projeto pra fazer esse bed aqui. Então, vou começar a trabalhar aqui agora. Agora são 3h10 da tarde. É só pra mais ou menos registrar, vocês terem uma noção de tempo de quando que eu vou terminar. Porque eu quero começar e finalizar já hoje à tarde. Porque no meu planejamento, na minha ideia, se eu conseguir finalizar esse aqui, esse bed, agora de tarde, eu consigo finalizar o projeto da árvore de Natal hoje em live. Hoje à noite ainda, porque hoje é terça-feira e hoje tem live. Então, eu vou ter dois projetos finalizados ainda no dia de hoje. O que é maravilhoso. É algo nunca antes visto na minha rotina de trabalho do Julia Labs. Consegui ser tão produtiva de uma vez só, em um dia só. A não ser quando eu tô fazendo montagem. Porque daí a gente coloca, faz uma estação de montagem aqui na bancada e eu monto tudo de uma vez. Então, fora estes grandes momentos de desenvolvimento aí, é uma coisa que acaba exigindo bastante concentração. E daí, normalmente, eu não consigo fazer tudo assim de uma vez só. Mas hoje eu tô me sentindo bastante produtiva e eu acho que vai dar certo. Então, bora começar a fazer esse desenvolvimento. Estamos com mais um projeto finalizado. Até que foi bem rapidinho, olha só. Agora é 4h35. Então, é um bom progresso aí nesse desenvolvimento. Então, olha só como é que ficou. Estamos com o esquemático. Estamos com a placa. Essa daqui é a visualização 2D. Agora, os projetos, eles vêm com a minha escatura. Ai, eu tô achando isso tão bonito, gente. Ai, foi muito bom. Muito bom ter uma identidade visual, assim, do Julia Labs e tal. Onde eu posso deixar esse registro. Eu queria muito, sabe? Ter essa coisa assim, parecia quase como se fosse uma estampa. Então, ficou bem do jeitinho que eu queria. Então, agora nós temos aqui o projeto. Deixa eu te mostrar aqui as camadas. Eu acabei deixando elas escondidas pra facilitar ali o desenvolvimento. Então, aqui, ó. Aqui estão as camadas. E aqui está o projeto em 3D, né? Assim que fica 3D. Agora, eu ainda não sei se eu vou fabricar preto, se eu vou fabricar verde, se eu vou fabricar branco. Eu fiz alguns testes aqui, gente. Não adianta. Eu amo, 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 amo esse aspecto da placa preta, né? Que é esse mesmo aspecto que a gente tem aqui. Nossa, achei que ficou muito bonito. Só que eu também acho que o especialista em gambiarra, sendo a cor verde, também fica super legal, né? Então, eu vou fazer a simulação aqui. Porque verde, né? Verde, tipo uma placa de circuito impresso verde. É muito uma placa de circuito impresso. Ela fica muito bonita em verde também, mas eu não sei. A gente também tem a opção, ó, de colocar as legendas em preto, assim. Vou deixar vocês darem algumas opiniões aí nos comentários, porque eu acho que isso vai me ajudar bastante, tá? Então, vou partir aqui agora para a próxima atividade do dia. Mas me deixa nos comentários qual que é a sua versão favorita. Lembrando que a minha versão favorita é a preta. Então, se você quiser votar na mesa que eu, eu vou ficar feliz. Mas eu vou fabricar aí na versão que vocês mais gostarem. Vou fazer uma votação em live hoje a noite também para a galera falar e opinar qual que é a versão favorita aí, pessoal. Vamos ver qual que vai ganhar. Júlia, é hora de dançar, quero ver você brilhar, brilhar. Bom dia, amigos. Nosso terceiro dia aqui, juntos ainda. Tadinha dela, né? Achou que ia finalizar tudo num dia só. Gente, eu estava subestimando, tá? A dificuldade dos projetos que eu coloquei para fazer. Porque por mais que os projetos, eles são assim, uma eletrônica simples, ainda assim, né? Poxa, o design das placas, eles precisam ser muito bem pensados. A gente precisa colocar as coisas bem certinhas, bem bonitinhas na placa. E esse daqui foi o resultado do nosso último projeto, a arvorezinha de Hawaii de Natal. Olha, eu não consigo explicar para ti o quanto que eu me apaixonei por esse projeto. Eu tive a ideia, né? Mas eu não estava dando tanta bola para ela. Mas assim... Está muito bonitinha, está muito legal. Gente, muito linda. Olha só, olha que bacana. Ah, e detalhe, né? Aqui nessa visualização ela está sem o plano de terra. Vou colocar o plano de terra só para te ver o charme, tá? Porque a gente adicionou aqui o plano de terra um pouquinho diferenciado, tá vendo? Está vendo a carinha desse plano de terra? Dá para ver que ele está diferente? Olha aqui, olha ali. Dá para ver, né? Olha que interessante. Ao invés de usar o plano de terra liso, como normalmente eu estou acostumada a usar, eu decidi colocar o plano de terra com textura, né? Tem essa opção, tem como utilizar o plano de terra dessa forma. Foi uma sugestão que eu recebi em live da Bianca. Gente, se vocês participam das lives aqui no canal, vocês podem dar pitaco nos projetos enquanto eles estão em desenvolvimento. Então, às vezes, você está assistindo esse vídeo, aí o projeto já está na fábrica, já está lá na PCBWay sendo fabricado, aí você me deixa aqui nos comentários uma sugestão super legal do que eu poderia ter feito. Participa das lives também, é um convite, viu? Vem para as lives, acontecem às 8 horas da noite aqui no canal do YouTube, e você pode me dar as sugestões em tempo real. Aí, de fato, eu consigo colocar aqui no projeto. Então, a gente decidiu colocar esse plano um pouquinho diferente. Normalmente, eu não uso o plano de terra dessa forma. Acaba que a gente fica, entre muitas aspas, né? Hackeando as formas de usar os recursos aqui para fazer hardware e para fazer arte, né? Mas esses recursos, eles sempre são voltados para alguma coisa que faz sentido na eletrônica. Então, às vezes, o plano de terra dessa forma é requisito de algum componente eletrônico ou de algum estilo de placa, né? Para não dar algum tipo de interferência, para não dar ruído, para fazer um plano que espalhe algum sinal, ou o VCC, ou o GND, de uma forma mais eficiente. Então, a gente acaba usando esses recursos para fazer arte, mas todos esses recursos aqui, eles fazem sentido existirem para algum aspecto eletrônico mesmo, né? Dessa vez, eu vou testar o plano dessa forma. Eu nunca testei. Eu não sei como vai ficar também essa textura na placa, porque fica a textura, né? Já que vai ficar uma camada de cobre não uniforme debaixo da tinta da placa. Então, vão ficar essas trilhazinhas, assim, de cobre. E eu gostei muito do resultado, gente. Eu estou muito feliz, muito apaixonada aqui por esse hardwarezinho também. Então, agora eu vou exportar os arquivos de fabricação dessa última placa e vou começar o processo de fazer os pedidos todos lá na PCBWay. Deixar essas plaquinhas prontas para serem fabricadas de fato. Ah, eu decidi que eu já vou aproveitar e te falar o que é esses tais arquivos de fabricação que eu fico falando toda vez que eu vou finalizar um projeto, né? Quando eu faço esse projeto aqui, esse projeto eletrônico, eu não mando o arquivo do projeto para a fábrica fabricar. Eu mando um arquivo chamado arquivo Gerber. É um conjunto de todas as camadas, o que tem em cada uma das camadas da placa de circuito impresso. Olha só, tá vendo? Eu consigo visualizar cada camada da placa, ó. Só a camada de tintas, essa aqui é a camada do cobre na parte do bórum. Esses aqui são só os pads dos componentes do bórum. Então, cada camada aqui, ó. Só os padzinhos das perfurações. Tá vendo que cada camada tem aqui descrito alguma coisa que faz parte do arquivo total aqui da minha placa. Então, esse daqui é o conjunto de todas as camadas da minha PCB. Eu mando os arquivos que eles descrevem cada uma das camadas separadamente. Isso é um arquivo Gerber. Ele é gerado automaticamente aqui pelo software de desenvolvimento. Então, se você tá usando o Altium, você vai gerar aqui usando a ferramenta do Altium. Se você tá usando o QCAD, se você tá usando o Eagle, por exemplo, todos esses softwares, tem como você gerar esse arquivo. Qualquer software que você vai desenvolver uma placa de circuito impresso, ele gera um arquivo chamado arquivo Gerber. O conjunto do arquivo Gerber e... Tem mais um aqui também, que eu preciso gerar pra mandar pra fábrica. O conjunto do arquivo Gerber mais o arquivo MC Drill, que é o arquivo de perfurações, forma todos os arquivos que eu preciso enviar pra PCBWay, pra que ela fabrique a minha placa de circuito impresso. Então, quando você ouve falar, por exemplo, vou fazer uma cotação, quero ver quanto é que vai custar a minha placa, quero ver quanto é que vai custar o meu projeto, você precisa ter esse arquivo. Então, você já precisa ter a sua placa desenvolvida, porque a fábrica, a PCBWay, vai te pedir o arquivo Gerber. Com o arquivo Gerber, você vai conseguir fazer uma cotação da sua placa, você vai saber quanto que ela custa, você vai conseguir fazer a simulação, por exemplo, quanto que custa 5 unidades, quanto que custam 10 unidades, quanto que custam 200 unidades. Com o arquivo Gerber, você consegue desmistificar todo o processo de precificação da sua placa. Se você também tem componentes eletrônicos que você precisa, por exemplo, para PCBWayMonte, você também precisa de um outro arquivo chamado BoomList. Aqui no caso... Deixa eu só dar um OK aqui, ó. Aqui no caso do Outing Designer, ele já me dá uma BoomList automática com base no que eu coloquei no projeto. Mas não fica se apegando às BoomList que os softwares geram aqui automaticamente, tá? Sempre faça uma revisão final, conheça aqui os Part Numbers que ele me sugeriu, que nem os Part Numbers de acordo com o que eu selecionei. Revise os Part Numbers, faça a sua BoomList personalizada. A BoomList precisa ter nome do componente, a descrição do componente, aonde que ele está posicionado na placa, né? Qual que é ali o designador do componente. Normalmente é bom você colocar também um link do componente eletrônico, pode indicar onde que compra na Mouser Electronics, por exemplo, esse componente eletrônico. Aí você coloca, você faz essa lista, você consegue mandar essa lista para PCBWay, e eles vão fazer uma cotação também de montagem da sua placa. Tanto fornecendo os componentes eletrônicos, você também pode fornecer os componentes para eles, ou eles podem comprar por lá, eles te mandam daí quanto que fica para fazer a montagem da sua placa também. O conjunto desses arquivos, né, esses arquivos de fabricação, você consegue fazer a cotação final do seu projeto, consegue começar a avaliar viabilidade, por exemplo, viabilidade de produção, você consegue começar a avaliar se vai valer a pena, por exemplo, você já investir em 100 unidades, você investir em 1.000 unidades, por exemplo, porque quanto mais unidades, acaba que o projeto vai ficando cada vez mais barato. Mas uma coisa que você não pode deixar de fazer, principalmente se você está pensando em pedir um lote de 1.000 unidades de um projeto, de uma placa, é fazer um protótipo, né. Não faz, não me faça essa burrada de pedir um lote grande sem fazer um protótipo. Eu já fiz. Aí eu estou te dando esse conselho para te não cometer o mesmo erro, por favor. Entendeu? De coração, não faz essa burrada, tá bom? Não faz essa burrada. Faz um lote protótipo, na PCBWay também é bem em conta de fazer. 5 dólares você faz 10 unidades da sua placa de circuito impresso. Para alguns desses projetos eu vou usar exatamente essa promoção. 5 dólares 10 unidades, que vale muito a pena para você testar, para você ver se a sua eletrônica realmente funcionou. Para você entender, conhecer pela primeira vez ali a carinha do que você acabou de desenvolver. É muito importante essa fase inicial. Não vai confiando que desenvolvi o projeto, vou fabricar mil unidades. Por mais experiente que você seja, por melhor que você tenha skills ali de eletrônica, a gente é humano. Não adianta. Alguma coisinha pode sair errado, tá? Então faça protótipos, tá? Estou dando a dica porque, ó, aqui, ó, especialista em gambiarra aqui, hein? Especialista em gambiarra, especialista em fazer projeto errado. Por favor. Agora é hora de fazer a encomenda dos meus projetos. Então eu vou passar aqui para a PCBWay todos os meus gerbers que eu fiz até então e vou aqui selecionar qual que é o acabamento de cada placa. Então não é na hora do projeto, não é na hora da visualização, não é na hora do software que você escolhe, por exemplo, os acabamentos finais da sua placa. você escolhe aqui. Então você faz todo o projeto e agora a questão de cor, questão de solder mask, questão de silk screen, questão de surface finish, todas essas questões aqui você consegue pegar aqui agora na PCBWay. E detalhe, tá? Se você não sabe fazer uma encomenda do seu protótipo, da sua placa, aqui na PCBWay tem um vídeo meu, completo, aqui no canal, te mostrando como que faz essa encomenda. Eu pego um projeto que eu tenho aqui, eu passo por todos esses requisitos aqui, tá? E te mostro o que é cada uma dessas opções pra você fazer a sua encomenda aí sem problemas. Então pode voltar nos vídeos anteriores aí que tem conteúdo também sobre isso, né? Porque, pô gente, eu faço conteúdo desde 2017, o que tem aqui é conteúdo de desenvolvimento de projeto, por favor! Então assim, deixa o convite novamente, me siga por aqui e fique acompanhando aí o processo de desenvolvimento de vários projetos e aproveita também pra se inspirar e tirar os seus projetos do papel. Por favor, né? Bora tirar aquele projeto que tá pegando mofo na gaveta e começar a desenvolver ele também agora de uma maneira mais séria, tá? Então eu consigo vir aqui na PCBWay, ó, e adicionar o meu Gerber bem aqui. Então eu vou passar aqui um por um todos os projetinhos que eu salvei já todos em uma pasta. Começar aqui com a minha arvorezinha de Natal. Quando eu utilizo o meu arquivo Gerber pra fazer a cotação, o legal é que ele já preenche aqui alguns detalhes sobre a dimensão das placas, então isso me ajuda muito. Todas as encomendas já estão aqui no meu carrinho da PCBWay, só tá faltando aqui a de Natal ser avaliada pra eu conseguir realizar o pagamento. E deixa eu te mostrar aqui, ó, tá vendo o projeto do Especialista em Gambiarra? Vocês votaram na versão verde. Mas, gente, não tem jeito. Eu amo uma plaquinha preta igual essa daqui. Então eu decidi o seguinte. Beleza, vou fazer a encomenda aqui de 50 unidades do Especialista em Gambiarra na cor verde, mas eu vou fazer uma versão especial aqui de 10 unidades do Especialista em Gambiarra preta. Porque eu preciso ter uma nessa versão. Então nem que vocês acabem não comprando na loja depois, vocês acabem não se interessando tanto por essa versão. Eu quero essa versão. Então essa daqui é minha. eu fiz 10 unidades, eu vou disponibilizar na loja também. No caso, 9 unidades na loja, uma vai ser minha. Mas estou seguindo as recomendações de vocês, mas também estou seguindo o meu coração, né? Gente, é isso aí. Eu fico por aqui. Obrigada por ter assistido até aqui, obrigada por ter acompanhado um pouquinho do meu trabalho, da minha rotina. Se você tiver qualquer dúvida sobre algum conhecimento, alguma coisa, gerou alguma curiosidade, alguma coisa que eu fiz aqui nesse vídeo ou de outros vídeos que você já assistiu, é só deixar aqui nos comentários. Com certeza eu vou ler. Se eu não te der uma resposta por aqui, quer dizer que eu já estou preparando um vídeo para te dar essa resposta em vídeo também, tá? Se você quiser participar da nossa comunidade, ter um contato mais próximo comigo também, a gente tem o nosso grupo no Discord. Por lá, a galera conversa todos os dias, compartilha os projetos, compartilha dúvidas. Então, assim, eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo tem interesse em desenvolver projetos, é uma pessoa curiosa, é uma pessoa que valoriza o processo de desenvolvimento das coisas, é uma pessoa que valoriza desenvolver bons projetos. Então, você é muito parecido com uma galera que assiste, participa da nossa comunidade do Discord, participa das lives também. Então, se você quiser aí se aproveitar de participar da nossa comunidade também, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo. Obrigada por ter assistido até aqui, a gente se vê num próximo vídeo e tchau!